Fala minha gente, olha só, eu estava aqui parando pra pensar Meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Então minha gente, tudo depende de você, viu? Tudo depende de você Então você tem que investir em você pra que seu futuro seja lindo, beleza minha gente? Investes que são bem de vida é porque investiu no passado Hoje um operador de máquina, ele fez um curso no passado e hoje ele é um operador Hoje um eletricista profissional que ganha de 3 a 4 mil reais Ele fez um curso de eletricista no passado Então minha gente, a hora de você investir é agora Invista, plante, pra que mais na frente você faça boas colheitas E a Adriana Cursos está aí com as suas promoções em cursos de máquinas pesadas E a Adriana Cursos